Bom, foi exatamente aqui nesta lotérica que saiu o prêmio milionário aí da Mega Sena de mais de 67 milhões de reais. O detalhe é que o ganhador ou a ganhadora, porque ninguém sabe, ainda é um ponto de interrogação, né? Todo mundo na cidade pergunta quem ganhou na Mega Sena, mas ninguém sabe e eu acho que dificilmente vai ficar sabendo. A Caixa Econômica procura manter sigilo dos seus ganhadores, aqui na lotérica também é um sigilo danado. Claro que a gente não vai, ninguém quer expor o mais novo milionário ou o milionário de Cianorte. A verdade é que esta pessoa já retirou o prêmio. O prêmio já foi retirado, esse dinheiro pode estar rodando aqui por Cianorte, até mesmo fora de Cianorte. Na última segunda-feira, o ganhador foi até a Caixa Econômica e fez o pedido da retirada do dinheiro. Então, ou seja, o ganhador de Cianorte já se apresentou. O outro ganhador que dividiu o prêmio aí, que é do Rio de Janeiro, ainda não retirou o seu prêmio. Lá o pessoal está mais tranquilo, né? Aqui o desespero é grande, rapaz. Ganhou no sábado e na segunda-feira já deu conta do dinheiro. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de Mega Sena. Será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar? Tomara que sim, né? Porque hoje o prêmio... Vem cá, Diego, ó. Ela já está acumulada de novo, rapaz. Mas para hoje já são um prêmio aí de dois milhões de reais. O movimento nas lotéricas de Cianorte é constante. Principalmente nessa aqui, onde teve o ganhador do último sábado. Aí a gente fica perguntando, né? Será mesmo que o raio pode cair duas vezes no mesmo lugar? Por isso mesmo eu não vou perder meu tempo. Segura aí, que eu vou fazer minha fezinha, viu, João?